Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, família feliz Está aqui na Guilhermina Um apartamento simplesmente Maravilhoso Sejam muito bem-vindos Bora lá pessoal Olha aí Deixa eu pedir para a Erika mostrar aqui para vocês Mostra aí filha Porque já tem um planejado aqui Não vou abrir Mas cabe bastante coisa Com certeza Olha aí pessoal Começando aqui por essa sala de jantar Gente, tudo muito Aconchegante Para quem gosta de elefante Ah é, para quem é fã de elefantes Olha aí Cada um mais lindo que o outro Olha aí pessoal Eu não sei, mas com certeza Elefante deve ter alguma simbologia Os entendedores Comentem aí Então agora eu fiquei curiosa Mas que são lindos são Olha aí pessoal Olha, uma sala de jantar Para quatro lugares O teto aqui também Já está com as luminárias Tudo prontinho aí Para você fazer aquele jogo de luz Vipado lindo Vipado lindo Olha aí E aqui a sala de TV Tudo uma graça Muito bem distribuída Já já eu mostro para vocês A sacada Bora conhecer aqui A cozinha A gente está mostrando aí Os detalhes Olha aí Bora lá filha Ver a cozinha Olha aí pessoal A cozinha vai ficar do jeitinho Que está aqui Olha que top Ficou muito bem organizada Você está aqui Você está aqui do lado da sala Mas ela ficou privativa Ficou uma cozinha bem interessante Já está toda planejada Mostra aqui Olha aí que linda Vai ficar do jeitinho Que está aqui Desde geladeira Micro-ondas Fugão A iluminação Já tem aqui Fora a mesa de jantar Você ainda ficou Com uma mesa de apoio Vamos tomar um café da manhã Muito dez pessoal Fugão aqui também Já é top Já está instaladinho Olha que show Bora ver aqui Pressão de água Pressão de água aqui Muito boa Tá? A Erika vai mostrar Para vocês aí Mostra aí Filha do outro ângulo A cozinha Tudo bem clean Gente Muito lindo Viu? Apartamento Muito bem distribuído E aqui também Você já tem A lavandeira integrada Né? Aquele tempo de louça Que não pode faltar A amária Que já também Já está combinando Aqui com a Amária de cozinha Tá? O proprietário também Vai deixar a máquina De lavar Mesmo que se você for morar Show de bola E se também não for morar Para a temporada Né gente? Acha que não Mas junta tanto biquíni Junta tanta canga Junta tanta toalha Fala Patrícia Eu não vim para trabalhar não Mulher Joga tudo na máquina Sacode Está ali Sempre em dois tempos Ó Aqui tem aquele espaço técnico Né? Dos ar-condicionados Mas ainda dá para você Utilizar aí Ó O espaço Olha que show E aqui pessoal Ó Já você tem acesso Né? Da sacada Então Aqui você tem Essa sacada Do mesmo Só que você vai fazer ali Uma maionese O arroz Tudo já fica Fica fácil o acesso Né? Da cozinha Para a varanda Tá? Olha aí Vai ficar também Do jeitinho Que está aqui Ó Já tem Aqueles banquinhos Quatro banquinhos E você está aqui Ó Mostra aqui Érica O que eu estou vendo Daqui Ó Aí gente Que dez Ó Está aqui Você ainda está vendo Viu? De perto A vista é melhor ainda Você ainda tem a vista Para o mar Olha aí A sacada A sacada Ela faz um L A Érica está mostrando Aí para vocês Tá? Ó Aí está mostrando De lá para cá Então você já tem A churrasqueira Aqui ó Tá? Você já tem Uma churrasqueira Já está Todo planejado Já tem Pia aqui Ó Então tudo isso É muito bom Pessoal Então você consegue Né? Utilizar As persianas Também já estão Estaladinhas Aqui Você já está Tudo em vidraçado Com persiana Tá? Aqui bate o sol Da manhã Ah Você vai ficar assim Gostei né Érica? Ó Boa ideia Aí ó Pensa você aqui Ó Aqui bate o sol Da manhã A tarde O apartamento Continua né Fresquinho Então é vir Para relaxar Né gente O importante É você curtir A sua casa Tem que gostar De estar em casa Também É gostoso A gente passear Mas melhor ainda É a gente pegar E falar Nossa Eu gosto Da minha casa Eu curto A minha casa Então isso é muito Importante A Erika Vai mostrar Dar um zoom Aqui Para vocês Aí ó Notamente Para a sacada Tá? Pessoal Essa sacada Aqui ó Ela está Toda Envidraçada Às vezes a gente Como já está Envidraçada Às vezes a gente Não tem Muita noção Porque já está Feito Mas é uma grana Para poder Envidraçar Uma sacada Dessa Tá? Porque ó Ela é uma sacada Imensa Olha aí Então É uma sacada Imensa A Erika Já mostrou Aí o Toda A vista Para vocês Como eu falei Bate todo o sol Da manhã Aqui Ó O proprietário Ainda deixou Aqui Ele estava falando Patrícia A gente chega aqui Ó Senta aqui À tarde Olha que delícia Pessoal Você está vendo Isso aqui Imagina O pôr do sol Aqui É lindo Ele falou Que fica aquele Vermelidão Uma coisa mais linda Então você está aqui Ó Você tem aquela Ainda vista Para o mar Isso aqui Tudo Toda essa vista Aqui O sol se pondo É lindo demais Pessoal Então Essa sacada Aqui É um quintal Né? É um quintal Suspenso Ó a P10 Muito gostoso Então como eu falei Tudo investimento Né? Já estamos Por aqui Vamos Vamos lá Porque o quarto A gente entra Entra pela porta Principal Bora lá Conhecer A parte íntima Aqui Vamos conhecer Vamos conhecer A parte íntima Do apartamento Tá? Aqui nós temos Ó O dormitório Número 1 Que é a suíte Olha aí Já está Planejado Tá? E aí a vista Traz a sua cama Você traz a sua cama Isso aqui O colchão De sua preferência Né? E tudo de bom Ó Aqui é o dormitório O banheiro da suíte Tá? Já está com box Ventilação aqui Pessoal Ventilação natural Tá? Isso faz Toda a diferença Então o banheiro Já está aqui Completíssimo Tá bom? Um baita espelho Então Vimos aqui A suíte Aí como vocês Podem ver Já tem aqui Né? Já está integrado Para a sacada Olha aí Então Os dois dormitórios Ele tem acesso Para a sacada Então ficou Os ambientes Todos integrados Com a varanda Tá bom? Bora lá Conhecer Aqui nós temos O banheiro social Que não é lavado Tá? Só O banheiro mesmo Está planejado Também Um baita espelho E com ventilação Natural também Vamos Também O banheiro social Olha aí Pessoal Aqui nós temos O segundo Dormitório Tá? Fica também Fica aqui Do jeitinho Que está aqui Já tem um armário E já temos Aqui ó Isso daqui São duas bicamas Pessoal O proprietário Falou Né? Eu estava comentando Patrícia Quando a casa Fica cheia Não precisa dormir Não precisa dormir Ninguém na sala Porque dá pra você Colocar quatro camas Aqui Quando são bicamas Então você Tem aquela manobra Né gente? Tudo tem um jeitinho Tira isso aqui Tira isso aqui de apoio Tira isso aqui de apoio Coloca Aquela bancada ali ó Ela abaixa também E você E você consegue Consegue acomodar Até quatro pessoas Aqui Todo mundo com cama Porque são duas bicamas Até eu me surpreendi A gente estava desmontando O apartamento Pois é Olha aí Tudo tem um jeitinho Aí como fala A Erika falando Fiquei até surpresa Mas não é gente Você olha assim Um espaço E vê como dá pra otimizar Bastante espaço Brasileiro tem que ser estudado Dá um jeitinho pra tudo Mas aqui Foi tudo muito bem pensado Planejado Então não tem nada De ninguém dormir na sala Dá pra acomodar Até quatro pessoas aqui Cada um na sua cama E dormir bem Aconchegante Tá? Então Vimos o segundo dormitório Ó Os dois Dormitórios Estão climatizados Tá? Contam com Ar-condicionado E integrado aí Com a varanda também Tá bom? A Erika Mostra aí Filha E aí pessoal O que vocês estão achando? Olha O apartamento É top Show de bola Tá? Localização Maravilhosa E quando vocês virem A área de lazer Vocês vão falar Patrícia Tô descendo aí Quero meu apartamento Pessoal Muito dez Hein? Dois dormitórios Prédio relativamente novo Tá? Olha aí Show de bola Uma baita vista Uma sacada em L Aqui ó Magnífica Magnífica Vazinho Vazinho Enfim Você está cercado De todo o comércio Então gente Tudo de bom Apartamento Maravilhoso O prédio Não deixa Desejar Porque tem uma Infraestrutura Fora do comum Tá? Localização Top Guilhermina Bairro Show De bola Então vamos colocar Aqui todas As informações Tá? Quando eu vou falar Agora o preço Fala aí Patrícia Gente Tudo isso Tudo isso 625 mil 625 mil reais Tá bom? Todas as informações Estarão aqui embaixo E não deixa De agendar A tua visita Hoje mesmo Tá bom? Gente Desde já Meu muito obrigado E um grande abraço 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.